O Vasco demonstrou interesse na contratação do lateral direito Igor Silva, que atualmente joga no Lorim, da França. O jogador de 26 anos está no clube francês desde julho de 2021. A informação é da página Arena Cruz Maltina. Igor Silva iniciou a carreira no Brasil, jogando pelo comercial de São Paulo, o único time brasileiro da carreira. Posteriormente, foi jogar no futebol grego e teve uma passagem pelo Olympiacos. O lateral também passou pelo futebol do Chipre e da Croácia. Recentemente, o Botafogo e o Internacional sondaram o jogador para a próxima temporada. O Vasco procura jogadores para o setor, que deve ter a saída de alguns atletas da posição, como Léo Matos e Matheus Ribeiro. Nenhum reforço foi anunciado pela diretoria vascaína até o momento para 2023. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.